Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso agora no nosso quadro Resenha no Nordeste para falar dos times nordestinos neste Brasileirão 2021. Então o papo agora é, chegamos à final da 35ª e 36ª rodada que foi misturado, começou com a 35, foi para a 36ª, voltou para a 35 e terminou na 36ª, ou seja, embolou a 35ª com a 36ª, além de ter jogos de outra rodada, da segunda rodada, da 32ª, ou seja, uma bagunça, quer dizer, uma bagunça não. Que nada que a CBF faz, na minha opinião, é sem intenção. A gente pode não saber qual é a intenção, a gente pode desconfiar, cada um tem os seus palpites, mas irmão, a CBF não faz nada de orelhada, não faz nada por acaso. O que eu tenho certeza é que essa mexida de tabela, essas situações que aconteceram nestas duas semanas, foram previamente calculadas. Irmão, campeonato brasileiro terminando numa quinta-feira, rodada do brasileiro, que não tem jogo sábado, vai ter jogo domingo e segunda, jogo antecipado, jogo que o horário cai para as 6 horas da tarde, com televisão passando, a Globo cancelando novela, festa, programação. Ou seja, irmão, time jogando de dois em dois dias. Mas, parceiro, nada por acaso, nada por acaso. Para alguns times é bem feito, porque ficou do lado da CBF. Para alguns times é bem feito, que ficou babando o ovo da CBF. Bem feito se está pagando o pato agora. Bom, muitos avisaram. Uns se deram bem, outros estão penando. Mas chegou ao fim, a 35ª, a 36ª, agora a 37ª, a 38ª, estarão certinhos. Teremos os 10 jogos em cada rodada, normalmente. A rodada 37 será no domingo e na segunda-feira. Teremos os 10 jogos, serão 6 jogos na segunda-feira e 4 no domingo. E a rodada 38, a última rodada, teremos todos os jogos na quinta-feira, a princípio, no mesmo horário. A princípio, porque não dá para confiar em nada, mas a princípio, no mesmo horário. Na verdade, pela briga que se tem na parte de baixo da tabela, teria que ser, no mesmo horário, a 37ª rodada também teria que ser no mesmo horário. Por que eu estou falando isso? Porque o Bahia joga no domingo. A juventude, que joga contra o São Paulo, joga na segunda-feira. O Cuiabá joga na segunda-feira. Ou seja, estão disputando. Tinha que ter a isonomia. Mas não tem isonomia. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos não tem nada de igualdade. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é o mais injusto do planeta. Principalmente porque a CBF manipula essa porra. Então, não tem nada de justiça. Então, o canal Rezeco Magalhães vem falar aqui, fazer um resumo rápido do que aconteceu com os quatro nordestinos, de bom e de ruim, porque teve coisas boas e coisas ruins. Mas, como é que ficou a classificação depois de terminar a 35ª e principalmente a 36ª rodada? Então, meus amigos nordestinos, eu peço a você que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-54-512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você trouxe, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, não é de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Rezeco Magalhães, aqui embaixo, dê azul, beleza? Então, vamos lá, rapidinho, para a gente fazer esse resumo. Bom, vamos começar de baixo para cima. O esporte, nesses últimos dois jogos, que o esporte teve, o esporte teve uma derrota e um empate. O esporte empatou nesta sexta-feira contra o Flamengo, um jogo que não valia absolutamente nada, porque o esporte já está rebaixado. E o Flamengo é o segundo colocado, não vai perder a segunda colocação para o Palmeiras, mas o Atlético Meira já é o campeão, ou seja, o Flamengo entrou em campo simplesmente para completar a tabela. Se ganhar, se perder, se empatar, não ia fazer a menor diferença para o Flamengo. E, sinceramente, para o esporte também não. O esporte, infelizmente, já está rebaixado. Então, antes desse jogo, ele tinha perdido para o São Paulo de 2 a 0. Aí, decretou o rebaixamento, porque antes desse jogo ele tinha ganho do Bahia de 1 a 0, deu uma enrolada no Bahia por completo, mas a derrota para o São Paulo aí sacramentou de vez qualquer possibilidade do esporte. Agora, o esporte tem mais aí dois jogos, Chapecoense e Atlético Paranaense, também para cumprir tabela ali, para terminar o campeonato. Agora, espero que já estejam fazendo planejamento para o ano que vem. Então, ao fim dessas 36 rodadas, o esporte está rebaixado e vai cumprir tabela nos jogos finais. Subindo um pouquinho, mas também na zona do rebaixamento e correndo riscos sérios de rebaixamento, está o Bahia com 40 pontos. Esses últimos dois jogos foram terríveis para o Bahia. O Bahia foi pior do que o esporte. O Bahia perdeu os dois jogos. Perdeu os dois jogos. O Bahia perdeu o Atlético Goianiense, fora de casa, de 2 a 1. E perdeu em casa para o Atlético Mineiro, de 3 a 2. O Atlético Mineiro até se entendia. O problema é que o Bahia estava ganhando de 2 a 0 e tomou a virada em cinco minutos. Os adversários que estão disputando a permanência na Série A estão até ajudando o Bahia. O problema é que o Bahia não se ajuda. O problema é que o Bahia não se ajuda. É muito mais do que brigar, neste momento, contra o Cuiabá e o Juventude, é que você vê o Cuiabá competindo. Você vê o Juventude competindo. O Bahia, irmão... A gente podia até falar que o Bahia só depende dele. Mas como que você vai falar que o Bahia só depende dele? Vamos lá. Olha só. Olha aqui. O Bahia tomou de 3 do Flamengo. Depois perdeu para o Sport de 1 a 0. E empatou em casa com o Cuiabá. Aí ganhou do Grêmio de 3 a 1. A torcida do Bahia achou... Ganhamos do Grêmio. Porra, vamos o Grêmio. Quem é o Grêmio no campeonato de 2001? O Grêmio é o time que está na zona de rebaixamento desde a primeira rodada. Aí a torcida do Bahia... Porra! Arrego. Arrego, meus amigos torcedores do Bahia. Eu falei aqui... Pô, vocês estão se iludindo. Porque ganhou do Grêmio. Aí perdeu para o Atlético Goianiense. Perde para o Atlético Mineiro. Ainda tem chances. Porque o Cuiabá e o Juventude têm jogos difíceis. Porém, jogando do jeito que o Bahia está jogando. Sem construção nenhuma no meio. Dependendo que os jogadores do lado construam. Com o psicológico completamente fragilizado. Bom, é... O Bahia tem que ganhar. Tem que triunfar. Mas como é que a torcida do Bahia vai confiar? A torcida do Bahia tem muita fé. Pô, bicho. Mas só a fé nesse momento não vai ajudar. Jogadoras têm que ajudar. E principalmente o seu Guto Ferreira. Tem que dar uma ajudada. Porque assim não, irmão. Fica complicado. Muito complicado. Então, para o esporte, essa 35ª e 36ª, foi horrível que decretou o rebaixamento. Para o Bahia, também foi horroroso. O Bahia está na zona de rebaixamento. Três pontos atrás do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. A sorte do Bahia, a sorte do Bahia, é que ele tem um triunfo a mais do que o Cuiabá. Então, se o Cuiabá perder a próxima partida e o Bahia ganhar, o Bahia passa. Fica com o mesmo número de pontos e passa. Aí vai decidir a sua vida contra o Fortaleza. Será que o Bahia ganha do Fluminense? Bom, se não ganhar, o Bahia pode ser rebaixado na próxima rodada. E se na próxima rodada o Bahia perde para o Fluminense e o Cuiabá empata, empata, um abraço. O Cuiabá e a Juventude empatam, um abraço. Ou o Juventude, o Cuiabá empata, o Juventude perde também. Na verdade, se o Bahia perder, ele já safa o Cuiabá. Ele já safa o Juventude. Porque se perder, o Juventude também perder, o Juventude vai continuar com três pontos na frente. Só que o Bahia vai ter que ganhar do Fortaleza na última rodada de goleada. Para tirar o saldo de gols. Então, não safa o Juventude. Mas o Juventude vai ficar dependendo de um pontinho. Então, se na próxima rodada o Bahia perder e o Cuiabá e o Juventude empatar, o Bahia está rebaixado na próxima rodada. Então, o próximo jogo do Bahia não tem outra solução. Tem que ganhar. Porque se empatar, também pode empurrá-lo. Porque se empatar e dar o azar de Cuiabá e o Juventude ganharem, eles vão a 46. Acabou o campeonato do Bahia. O Bahia não tem outra alternativa. Tem que ganhar o Fluminense de qualquer maneira. Dá para ganhar. Mas tem que jogar mais do que ele está jogando. Mas, o resumo. A 35 e a 36 foram horríveis para o Bahia. Os resultados em si até deram a moral para o Bahia. O Bahia é que não se ajudou. Aí, subindo um pouquinho na tabela, ou subindo muito na tabela, a gente tem o Ceará na nona colocação brigando diretamente para uma vaga na Libertadores. O América Mineiro também tem os 49 pontos. O Fluminense tem 51. O Bahia pode ajudar o Ceará. Se o Bahia ganhar do Fluminense e o Ceará ganhar o seu jogo, o Ceará chega lá. Mas vamos ver essa rodada para o Ceará. Essa rodada aí, esses dois jogos do Ceará, o Ceará teve uma vitória e uma derrota. O Ceará perdeu, ganhou do Corinthians de 2x1 em casa e perdeu fora de casa para o Flamengo. Na verdade, ali, dois jogos difíceis, mas resultados que poderiam acontecer. E o Ceará só depende dele. O próximo jogo do Ceará é contra o América Mineiro. Ou seja, só depende dele. Mas, no resumo, gostei muito do que eu vi do Ceará. No esporte, não. Já estava rebaixado. Do Bahia, uma grande decepção também. Mas o Ceará encorpou. Mesmo na derrota para o Flamengo, você vê que é um time que já tem um padrão, já tem uma filosofia de jogo. A vitória contra o Corinthians também. Então, o Ceará não me preocupa, vou torcer para o Ceará também chegar a Libertadores. Então, este resumo da 35ª, 36ª rodada para o Ceará, não foi das piores. Porque ele termina dependendo só dele para chegar a Libertadores. O Ceará só depende de você. Só depende de você. Se ganhar, passa o América Mineiro. Só vai depender dele. E também ficaria muito, mas muito feliz. Eu já estou muito feliz. Mas ficaria muito mais feliz se tivéssemos dois nordestinos na Libertadores. O Nordeste ia fazer história. Já está fazendo história com o Fortaleza, o arquirrival, que já está na Libertadores. Pode fazer mais com o Ceará. Então, esta rodada para o Ceará não foi de toda ruim. Continua ali, só dependendo dele de ir para a Libertadores. E o grande destaque, o grande vitorioso dessas duas rodadas emboladas, 35ª e 36ª, é o Fortaleza. Primeiro time nordestino a chegar a Libertadores pelo Campeonato de Pontos Corridos. Parabéns ao Fortaleza. Já está na Libertadores. No ruim, no ruim, na pré-Libertadores. Mas, só depende dele. Tem Cuiabá e Bahia para sacramentar a fase de grupos. O Fortaleza pode chegar na Libertadores, neste ônibus da Libertadores, com o bracinho pulado de fora da janela, na fase de grupos. Então, o time que mais se deu bem nestas duas rodadas emboladas foi o Fortaleza, porque sacramentou o seu passaporte para a Libertadores. O Fortaleza teve, nesses dois jogos aí, a derrota fora de casa para o Santos, de 2 a 0, mas a vitória de 1 a 0 sobre o Juventude, na qual crava, sacramenta a sua passagem para a Libertadores. Então, os times que mais sofreram, o Sport, que foi rebaixado, e o Bahia, que não sai da zona de rebaixamento e vê os times de cima se afastarem mais ainda. E os dois, que se deram melhor, um é o Ceará, que continua na briga pela Libertadores, e o outro, histórico, é o Fortaleza, que está rindo de orelha a orelha. A torcida está fazendo festa, porque consegue a sua classificação para a Libertadores. Parabéns, parabéns ao Ceará, ao Estado do Ceará, Estado, hoje, hoje, Estado do Ceará, é o símbolo do futebol nordestino. Parabéns ao Estado do Ceará, parabéns. E, só para terminar, que a gente vai falar isso em um outro vídeo. A próxima rodada, o Bahia decide a sua vida em casa contra o Fluminense. O Ceará pode definir, de repente, quem sabe, ou encaminhar muito a sua classificação para a Libertadores no domingo. Na verdade, o Bahia joga contra o Fluminense no domingo. O Ceará também joga no domingo contra o América Mineiro. O Fortaleza joga na segunda-feira, já classificado, mas, de repente, para consolidar na fase de grupos, fora de casa contra o Cuiabá. E o Esporte joga também na segunda-feira, mas aí, é um jogo que não vale absolutamente nada para ninguém, que é Chapecoense Esporte. É um jogo simplesmente para cumprir tabela. Então, meus amigos, esse foi o resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!